Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje acho que vai né, dá uma olhada só como é que tá o sistema da água lá na base, aqui água, aqui tá voltando ao normal já, já tá enchendo de água novamente, vou começar a liberar água aqui ó, toda essa água que tá vindo dos banheiros e tudo mais tá vindo para cá, tá funcionando direitinho, aqui tá para produzir aço nos dois, temperatura tá ok, o que tá acontecendo aqui, tem água muito quente aqui não, tá o água normal, esse outro aqui, também água normal, 40 graus, do outro lado, vamos ver como é que tá do outro lado a situação, é do outro lado acabou a água, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu tenho que puxar um, tem que puxar um cano aqui, pode até ser de arenito mesmo, ele aqui assim ó, é só para encher o sistema vamos, aí beleza, ele bola, já tô com água já entrando aqui de novo, é eu acho que agora, deixa eu ver, tá tudo vazio aqui, acho que agora eu já posso remover esse segundo filtro aqui ó, segundo filtro aqui já ficou desnecessário, já posso botar o cano aqui direto, filtro aqui já, eu preciso colocar uma ponte aqui, pra dar prioridade lá pra cima, essa ponte aqui ó, dá prioridade lá pra cima, esse filtro aqui já era, pra gente começar a mexer lá em cima da parte do foguete logo, aí boa, vai o cano aqui, tem que ter que construir o cano, senão a ponte fica puxando a água pra dentro e pra fora de novo, ponte de líquido, cano de líquido aqui, construir, olha o dano ó, deu algum problema, opa, coisa errada aqui, é pra nenhum dos dois ter passado pra cá, deixa eu até fechar o acesso por aqui, aquela porta ali era só pra, pra cá, você vem pra cá, para de graça aí os dois, machucaram né, gente lá dentro, tá noventa e poucos graus lá, aí proibir a passagem pra cá também, isso boa, agora o dióxido de carbono desce, depois eu vou mexer nessa parte aqui também, deixa eu ver se começou a ir água lá pro sistema, aí entrou água de novo nesses banheiros, ali tá tranquilo, ali tem, tem excedente, o importante é a água tá aqui parada nos banheiros, aqui eu vou deixar um tempinho até entrar água nas duas, nas duas forjas, duas finarias, desculpa, e vamos ver se tem mais um duplicante bom aqui, 5 de Atlético, 4 de Construção, vou pegar, pegar o Galadriel, é o mesmo esquema tá, quem quiser o Galadriel, só pedir aí nos comentários, eu, eu não esqueci tá, eu vou trocar o nome, é que eu tô gravando na sequência, eu não parei ainda pra olhar lá quem foi que pediu os duplicantes, mas pode pedir aqui o Galadriel, quem pedir primeiro vai, vai ficar com ele tá, vou colocar ele aqui, vou colocar ele como aprendiz de arquiteto direto, beleza? Beleza? Ficou de bola? Vamos lá pra cima, tá tudo certo, por enquanto é só deixar assim, é, primeira coisa, construir um observatório, vamos lá, instalações, telescópio, vou construir aqui, porque eu vou fazer aquele esqueminha aqui da, vou ver se é aqui, um chão nele primeiro pra ter certeza né, pode ser de rocha máfia o chão mesmo, porque aqui tem um monte aqui em cima, é, quatro aqui eu vou abrir, quatro aqui, quatro aqui, e tem que vir energia pra cá, e tem um monte, é, e precisa vir oxigênio também, não precisa mais de vidro tá, o telescópio não precisa mais de vidro, tá, oxigênio pra lá agora, tá, esse daqui mesmo, beleza, acelerar essa parte, ó, lembra que eu falei pra vocês do, trocar o tubo aqui pra, pra, é radiador, aí ó, agora ele pega a temperatura do, do, do vapor que tá aqui dentro, como é vácuo não tem pra onde mandar, beleza, temos cinco toneladas de aço, vamos começar aqui a brincadeira, uma escotilha aqui, uma escotilha, aqui, certinho, é, aqui no foguete também, então, vamos marcar aqui onde é a escotilha, uma aqui, e aqui, uma aqui, e aqui então, ela aqui, e já ali, é, que a gente vai precisar, que a gente vai precisar do robô de mineração, para limpar em cima da porta. Vamos pôr de cabeça para baixo, que assim os asteróides e o meteoro não pegam ele. Vamos pôr no máximo aqui da altura, aqui ó, e aqui, de cabeça para baixo. Bloquinho reforçado aqui, dois só, abriu aqui, já vamos fechar já, não pode esquecer. Para a saída do foguete. Ok, vamos conseguir aqui, vamos pôr energia agora. Está sobreaquecendo aqui essa bomba aqui. Vou fazer o seguinte, então, vou trocar ela... Derrompedor de líquido, vou construir. Vou trocar ela para aço, e aí não tem mais, não tem, não corre mais o risco de... Ó, vamos fazer o seguinte, vou aproveitar que está pegando dois quadradinhos antenas aqui ó, nas duas laterais, e eu vou colocar duas antenas aqui. Só que eu vou construir elas com aço. E elas vão aguentar 275 graus, e aí não vão quebrar por... Só vão quebrar só se o meteoro pegar direto nelas. Poderia até fechar elas, mas não precisa não. Beleza, vamos fazer a parte agora da automação delas. Vamos fazer aqui. Pode ser aqui. Cabinho, tem que ser a porta não, tá? Tem que ser invertido. Ou seja, quando tiver chuva de meteoro... Opa! Se tiver chuva de meteoro, fecha. E... Energia para as portas, que não demora um ano para... E energia também para as antenas. Vou fazer o antinterrompedor de líquido aqui. E aço. Para fazer esse sistema aqui, desse lado aqui. Agora nem precisa mais do Gantry, né? Isso aqui não precisa mais, agora o duplicante vai voando até o... Ele entra sem o Gantry agora, por causa dos trajes novos. Pórtico. Ah é, eu atualizei a... A... A tradução. Agora tá tudo traduzido, agora. Coloquei a última, a mais recente que tem. Ó, tá doidão aqui, ó. Tem 21 duplicantes. Vamos dar uma olhada na água lá na base. Deu tudo certo. Está tudo correndo conforme o... Combinado. O... Esse esquema aqui, o que acontece? Ele não tá dando muito certo. Ele tá dando certo. Ele tá ok, tá vendo? A água tá passando, ó, já vai encher os chuveiros de novo. Aqui do outro lado aqui, eu já posso cancelar essa ponte aqui, ó. Posso destruir ela já, porque já encheu de água, já tá enchendo de água aqui, ó. Então essa ponte aqui eu já posso destruir. Vou secar o chão aqui. O que acontece? Esse sistema funciona muito melhor se todos os banheiros e todos os chuveiros estiverem de um lado só. Como aqui eu tô dividido, de um lado pro outro, aí eu tô com esse problema, da água ficar dividindo o tempo inteiro. Aqui eu ainda vou mexer, tá? Mas eu não vou mexer nesse episódio. Eu vou pegar... Provavelmente eu vou esquentar a água poluída pra aquecer essa pimenta um pouquinho aqui, ó. Resfriando esse hidrogênio aqui. Vou pegar... Porque tem muita água aqui, ó. Tem muita água aqui. Então eu vou usar essa água pra resfriar toda essa parte aqui. E pegar esse hidrogênio e levar ele lá pra cima. Mas não nesse episódio, provavelmente. Esse episódio eu tô focado lá em cima agora. Eu tô focado lá no foguete. O que aconteceu aqui? Quebraram meu tubo? Não foi uma reação ao estresse. Vai de novo aí. Lá em cima. Dois, quatro, seis, sete... Trajes. Vou colocar mais um. Mais um. Mais um. Melhor. Mais um. Melhor. Mais um. Melhor. Vai entrar o petróleo, né? E energia. Mais um. 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 Beleza. Aí aqui do outro lado também vai ser a mesma coisa. Só que aqui o robô de mineração vai ficar num ponto diferente. Eu fiz um robô de mineração material. Long externo não. Cancela. Com aço. Com aço. Agora podendo construir com aço essas estruturas fica muito melhor. Construir a antena aqui com aço. Faz muita diferença. Também. Construí com aço. Beleza. E já vamos começar a fazer aqui a parte do foguete também. Tá tudo certo já. Deixa eu conferir. Antena. Robô. Vai abrir. Vai fazer a pesquisa. Vai fechar. Vai limpar tudo nessa área aqui. Tá certo. Agora aqui o robô de mineração aqui. Ele vai pegar a reta do foguete aqui ó. Ele vai pegar. Na verdade eu posso pôr ele aqui né. Ele pega a reta da porta. De qualquer maneira eu vou ter que pôr o outro. Pôr o outro aqui. E. Bloco reforçado. Dois de novo. Vindo aqui. Minério de ferro. Telescópio. Cinco toneladas. Beleza. Eu preciso aumentar mais um bloco aqui ó. Aqui eu preciso aumentar mais um bloco. A pancada tá passando. Aqui dentro. Aqui dentro eu tenho já 400 kg de vapor por bloco. Então. Tem praticamente um tanque cheio. Tem praticamente um tanque cheio em cada bloco aqui. Então. Deu muito certo aqui o esqueminha ó. Quando eu tiver abaixo de 20 kg por bloco. Ele libera água de novo lá dentro. Já vai tá quente o suficiente. Atualmente está a 112 graus. Mas vai esquentar mais. Vamos focar aí nos. Os meteoros. Os meteoros. Beleza. Enquanto. Finalizando ali. É. Vamos fazendo aqui essa parte. Então. Aqui eu posso pôr uma antena. Aqui no cantinho eu posso pôr uma antena. Essa antena aqui. Seria pra controlar o. O foguete. A entrada e a saída do foguete. Mas eu. Só que é muito estranho a maneira como eles colocaram isso. Vou tentar colocar. Mas vamos ver o que vai dar. Antena aqui. E outra antena. Aqui dois quadrados. Tem que ser de asso tá. Tem que ser de asso. Tem que ser de asso. E outra aqui. É. Mais longe eu colocar. Mais eu vou gastar né. Vou colocar. 4 pra aumentar. A minha chance de. De acerto. Colocar 4. Quanto mais antena. Melhor ficar a rede tá de comunicação. Quem vai construir o telescópio. Pôra. Ou alguém Ou quem ia construir o telescópio Ficou travado em algum lugar Vou entregar o traje aqui Aí o robô já está funcionando Aqui eu não vou usar essa linha aqui de energia Vou puxar outra linha de energia aqui de baixo Para controlar toda essa parte do foguete Vou só ver de onde eu posso puxar ela E a daqui Ah, tem sido no meio do caminho Vou abrir aqui espaço Vou abrir espaço aqui Ferro Vai descontruir, beleza Vai aqui também Ok, valeu Ah Acabou o condutivo Hoje esse foguete tem que sair Já ele Por aqui Cuidado por isso aqui Não tem jeito O que falta é ferro O ferro cai do céu Literalmente Opa Já posso pesquisar Já posso fazer minha primeira Minha primeira observação Vou observar esse aqui Vamos ver quantas estações de pesquisa Eu vou precisar Apervidade 9 Só ele É rapidinho, tá? Essa pesquisa aqui é bem rápida Só observação na verdade Não é pesquisa Vem na hora de descansar Tá, agora tem que esperar ele terminar ali Vamos dar uma olhada lá na parte da base lá da água Preciso ficar de olho no isso aí o tempo inteiro Ó, aqui tá ok Tá perfeito aqui E aqui também Já tá com excedente de água aqui Então isso significa que agora tá começando a descer água já pro Pra Pro removedor de carbono Aqui eu tenho duplicantes machucados Então ó Cuidado a deles 54, ó Isso aí diminui muito a velocidade dele É a Catarina Ela que entrou lá dentro Lá de onde tava O Tá muito quente lá O hidrogênio quente E o Glauber também Se machucou Ó os dois Essa tá 100% Vou botar lá em cima Bota uma ponte aqui Certo Só pesquisa ali Eu acho que não vai quebrar tão fácil essas antenas Eu vou deixá-las sem proteção Pra melhorar o Final delas Que bola Deixa eu ver Depois que eu voltar O que é que eu vou precisar Na verdade eu preciso ver Primeiro que eu vou pesquisar Caramba, eu não fiz essa pesquisa aqui Mas também depois eu faço Vou fazer agora não Eu vou pesquisar primeiro O combustível sólido Pra liberar O propulsor a combustível sólido Vou usar oxilito Se não me engano Eu vou usar 400kg de oxilito Cada Falta situação de pesquisa Beleza O boi fubá subiu Pra olhar no telescópio Subiu Já vai terminar Esse aqui é bem rápido Eu preciso que ele termine Que eu quero ver Quantas estações de pesquisa Eu vou precisar Do foguete Pra eu já fazer tudo de uma vez As pesquisas Aí boa Já vou pesquisar Esse outro aqui também Vou analisar Ó Um, dois, três, quatro, cinco Só de cinco Tenho três Só duas Vamos desconstruir aqui Falta duas estações de pesquisa Mais a cápsula Aí O ótimo traje Não tem problema Módulo de pesquisa Ou mais dois Não dá pra construir de uma vez Tem que construir um de cada vez Infelizmente Beleza O gate sobe Nesse episódio Caramba Olha que porcaria Tem que corrigir Esse patch Patch dos trajes Olha Quer ver se eu clicar Pra ver A rota Dá só uma olhada Olha isso Precisam corrigir Isso urgente Não pode ficar assim Aqui é todos os caminhos Que ela pode tomar Não o caminho Que ela está tomando Já está construindo Também é mais um ponto De construção Como é que está as profissões Falar em construção Gabriel Galber Eu preciso de mais um astronauta Porque enquanto um estiver fora O outro pode estar pesquisando Vista Dinheiro mecatrônico Ganador Ganador Desce tudo espera Certo aqui Mais um módulo de pesquisa É rapidinho Pra descobrir O asteroide É rapidinho Cada Pontinho desse aqui Gasta um Um módulo de pesquisa Eu preciso de cinco 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 módulos Pra já voltar Com tudo possível Que eu tenho E que tem lá Pra explorar Nesse primeiro planeta Construir ali E aí quando eu voltar Eu vou precisar Analisar os dados Pra analisar os dados Eu preciso do planetário No caso Eu vou colocar aqui Tem espaço De bola E esse fio aqui Está consumindo Mil e pouco De vez em quando Vamos colocar aqui mesmo O planetário Não precisa ter pressa Para construir E aí Depois que eu pesquisar Eu vou precisar Ter oxilito Então eu vou construir Aqui uma estação De Para refinar o oxilito Refinaria de oxilito De plástico Está para construir E metal Metal refinado Vou fazer ela Bem aqui na pontinha Que eu já pensei Num esquema Já que essa água Poluída ali embaixo Está aqui Vou fazer um chão Aqui está bom Vou usar tudo isso Então Como sobrou 2 mil watts Aqui eu vou utilizar Aqui porque ele gasta 1.200 Eu consigo 2 mil Ele gasta 1.200 Refinaria de oxilito Colocar uma escadinha Até aqui Aqui eu vou fazer Colocos ali abaixo Com granito Fechar aqui assim Para colocar um Armazenador aqui Colocar um armazenador Inteligente E quando chegar Na certa quantidade Eu vou parar Produzir Eu vou colocar Um alto coletor Vai conseguir pegar O oxilito ali E jogar aqui Para baixo Tudo isso aqui Eu posso usar Assim Vamos automatizar Isso aqui É Não Porta não Aqui Estou gastando Tungsteno Até umas horas Beleza E aí Eu vou precisar De oxigênio Vai ter que entrar Oxigênio aqui Eu não quero usar Esses tubos aqui Que eu já estou usando Então eu vou inserir Mais uma bomba De oxigênio Aqui no meio Inserir mais uma Aqui Aqui Ela já vai estar Ligada Já na eletricidade Já vai estar Ligada Na automação Também Certinho Colocar mais Dois desodorizadores Embaixo Só para garantir Que não vai subir O oxigênio poluído Para cá E Vamos puxar O tubo E a ponte E a ponte Vamos ver como é que está lá em cima Tem cinco módulos Agora Cápsula de comando Fazer mais uma pesquisa Esse cinco também Esse aqui Só vai dar para saber Depois que Analisar Analisar já Não preciso do Gantry Bem enrolado Aqui Ah Também Está Prioridade Sim Beleza Já estamos na metade Do episódio Está funcionando Perfeitamente Esse lado Aqui Está tudo Perfeito E todo mundo Uma vez O jogo Ficou bem mais rápido Depois que eu tirei A fazenda De Drekos Tinha muito Drekos Lá O jogo Ficou bem melhor Ficou bem mais fluido Depois que Eu parei De criar Os Drekos Diminuiu a quantidade Começaram a morrer De fome Melhorou muito O desempenho Do jogo Eu acho Que o que está Travando um pouco Agora Talvez Sejam as Mucuras Aqui Eu acho Que eu vou Parar de criar Mucura Também Está só Gastando Meu processamento Nem preciso Mais Eu só tenho 10 toneladas De tungsternium Quando eu pegar Nióbio É mais que suficiente Para eu produzir Para eu produzir O Thermium Já está pronto Planetário Só está esperando O disco De pesquisa Banco de dados A pesquisa Atualmente O Boi Fubata Está pesquisando Lá embaixo Está lá na base Pesquisando Está lá Está pesquisando A pesquisa avançada E a pesquisa básica E aí Só vai ficar Faltando A pesquisa Dos foguetes E acho que está Faltando Comida Para Diminuir um pouco O estresse Dele Posso fazer Um pão apimentado Não Não posso Faz um bolinho Só para manter O estresse dele Ok Já já Não vou mexer Aqui Nessa parte Aqui Utilizar Essa água Para resfriar Aqui Tudo isso Já tem até O cano passado Aqui Está quente Está lá em cima Está pronto O foguete Prontinho Só precisa esperar Que eles Terminem de Construir Isso Aqui Para poder Abrir Fazer O primeiro Lançamento Vou chamar O boi fubá Para cá Agora Ele vai Entrar E eu vou Perder Acesso A ele Deixa ele Pesquisar Mais um pouco O felinx Terminou Aqui Pode ser Mensageiro Beleza Vocês Terminem Logo Essa parte Aqui De cima Aqui Vou Deliberar O foguete Esse Robô Aqui Facilitou Muito Nossa Antigamente Era muito Chato Fazer Isso Era muito Chato Talvez Eu comece A pôr Um painel Solares Para cá O problema É que Para fazer O setup Do painel Solar Vai gastar Muito Aço E eu Não tenho Esse Aço Disponível Não Só estou Com Duas Toneladas E meia Só Exato Tendo tudo Aqui E Ok Parte da água Aqui é bom Sempre estar Conferindo Porque como Deu o zico Uma vez Não Está tudo Certo A parte Da água Está saindo Aqui Está saindo Aqui A água Esse aqui É o meu excedente Que eu tinha falado Essa ponte Aqui É para criar Esse excedente Aqui Essa ponte E essa ponte Aqui Estão criando Esse excedente Aqui E aí Quando Está funcionando Porque está pegando Na água Aqui o sensor Está atrapalhando O sensor Já tem Dióxido Carbono O suficiente Aqui Para começar A mandar Para cima Aqui Tem essa água Atrapalhando Os dois Sensores Aí Beleza Em cima Já começou Já Faltou a automação Aqui Essa automação Ela vai funcionar De uma maneira Diferente Eu nunca usei Isso Mas eu vou usar Eu quero testar Quero testar Quero testar Esse esquema Do foguete Vou colocar um nome O foguete O foguete O foguete Eu vou colocar aqui Se eu colocar foguete Ele já dá o sinal Verdadeiro Não sei se é verdade Não dá para saber Não dá para saber Que eu não coloquei Mas quando o foguete Está aqui Ele já identifica Isso aqui está errado Não deveria acontecer Isso Deveria com o foguete Pousado Ele não reconhecer E aí ele vai abrir A porta E vai ficar aberto O tempo inteiro E aí quando for chuva De meteoro Ele não vai fechar Vou ter que ficar Alternando Isso aqui Não vai funcionar Do jeito que eu quero Também não parei Nem para ver Isso aqui direito A princípio O sinal é falso Então a porta Vai ficar fechada E aí para eu Abrir a porta Eu tenho que vir aqui E colocar foguete Qualquer um deles É o problema De deixar assim É que quando for Uma chuva de meteoro Vai abrir a porta Esse é o problema Quando for a chuva de meteoro A porta vai abrir É Dá ruim assim Poderia colocar uma porta Uma porta Porta ou Não Porta ou não vai funcionar Porta end Controlar isso aqui Se tiver for verdadeiro Não, não dá São antenas diferentes Qualidade da rede 46% Qualidade da rede 46% Esse aqui primeiro O foguete nunca chega Aqui Ele só vai até 18 mil E aqui é 20 mil Só vai até 18 mil Então é obrigatório Você fazer isso aqui Não tem como pular isso Ele vai ser sempre Verdadeiro Se o foguete estiver aqui Se o foguete estiver aqui Se tiver chuva de meteoro O sinal vai ser sempre verdadeiro E a porta vai ficar sempre aberta A porta vai fechar Só quando o foguete for embora Tem que fazer um esquema Para quando o foguete chegar A porta fechar Depois que o foguete pousar A porta fechar Bom, está tudo funcionando aqui já Vamos colocar aqui Falta definir ele como Estronauta Oi Fubá Estronauta Esperar ele Colocar o chapéuzinho E mandar ele para o espaço Acho que dá para ele voltar Até o final do episódio Foguete 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 Vamos ver se vai funcionar Isso aqui Boi Fubá Designado Esperar ele chegar Espero que não caia uma chuva de meteoro Agora Cadê o Boi Fubá Chegou Mas não é ele não Coloquei 9 a prioridade Ah meu filho Já foi designado Já para a missão Tempnot Chegou ainda Quanto eu tenho de carne 219 mil calorias Chegou Entrou Tudo pronto Papo estelar O nome do foguete Vai ser nosso primeiro foguete Então vai ser Discovery Primeiro foguete E Secular Vamos lá Primeira missão do Boi Fubá Vamos ver Olha O ventre vai fechando a porta O foguete foi embora Não danifica aqui Enquanto está fechando Só depois que Fecha que conta Como fechado mesmo Olha lá Só depois que Muda a lateralzinha aqui E aí eles vão ficar Aguardando agora A volta do foguete Eles vão detectar Que o foguete voltou E vão abrir E aí Depois que o foguete pousar Eu venho aqui E altero aqui Para Não adianta alterar Para chuva de meteoro Porque vai continuar Eu preciso usar uma porta Para controlar isso Entendeu? Assim funciona O problema é que Durante a chuva de meteoro Vai ficar aberto Quando o foguete pousar Quanto mais Eu tiver Eu consigo detectar O objeto a caminho Entre 93 e 200 segundos 93 é o suficiente Para Abrir A tempo Se não me engano Demora 40 segundos Para abrir A escotilha reforçada Ela demora 40 segundos Quando ela está energizada Então 90 segundos É mais que o suficiente Para ela abrir E o foguete pousar Como é que Depois que ela pousar Eu preciso controlar Manualmente Ela Ou depois eu preciso Desenvolver Um sisteminha Mas não vou fazer Isso agora não Por enquanto Eu só vou colocar Aqui O sensor Cabinho aqui Quanto falta Para o foguete voltar 3% Já foi Beleza Vou esperar agora Para o foguete voltar Desenvolver Nosso primeiro lançamento Foi feito Já começou a produzir oxilito Já estou perdendo O oxilito Aqui Minério consumível Oxilito 9 Aí Vou começar a armazenar Agora aqui Eu tenho que colocar Para quando tiver Vamos colocar 800 kg 800 kg Ele vai desabilitar A refinaria 800 kg É o equivalente A duas viagens Certinho Isso aqui gasta Muita energia Se você deixar direto É besteira Melhor você fazer Só o que você vai usar No caso aqui Agora eu estou com 93 kg Talvez Seja melhor Até mudar Para 400 kg Não Vou deixar 500 kg Vamos ver Esse número 500 kg Que boa Deixar dentro da água Para não gastar O oxilito Porque senão Ele fica evaporando E agora 30% já Tudo de bola Agora vamos dar uma olhada Na parte da nossa plantação De pimenta coquinho Para esses bichos Morrer de fome Aqui Tem mais carvão Para pegar Quanto carvão Eu estou atualmente 5 toneladas Vou pegar mais carvão Aqui Vamos ver Como é que está funcionando Está germinando Porque está vindo um pouco Para cá Porém Quero mexer Com essa parte Aqui Agora Fica muito tempo Já sim Falta quanto Para isso aqui Voltar Vai dormir Em 7 ciclos Então dá para esperar Um pouco A temperatura Que está baixa Ainda Está 83 graus Dá para colocar Até uma bomba De amálgama De ouro Começar a bombear Isso aqui Lá para cima Para que o nosso sistema Lá em cima Energia Bomba de amálgama De ouro Nossa Tem 100kg De amálgama De ouro E 800kg De ferro Vou colocar ela aqui Vou colocar ela muito Dessa parte Dessa fumarola Aqui não Porque está descendo Vapor Aqui A energia Dá para entrar Por aqui Eu preciso De minério De ferro E amálgama De ouro Se quiser Continuar Com a brincadeira Bastante carvão Aqui Bastante carvão Aqui Uma Outra Eu tenho de hidrogênio Armazenado Aqui Ah Tá bom 100kg 4 8 12 16 20 Duas toneladas Duas toneladas Eu tenho de Hidrogênio Armazenado Parece que aqui Já foi Não foi nada Chegou nem na metade Está armazenando É bom Falta Sai do caminho Aqui era para ficar assim A minha dúvida agora Aqui é a seguinte Se quando o foguete Chegar Ele vai prevalecer O sinal Verdadeiro O interessante Era se tivesse Um Um sinal de automação Que fosse igual Este aqui Falta o sensor de germes Ainda O sensor de germes É alavanquinho Este aqui é o interrompedor de energia Se tivesse um Que interrompesse o sinal De automação Seria melhor Este aqui não vale Porque este aqui só pode operar manualmente É Esperar para ver 60% 0.9 ciclos Vai chegar mais ou menos aqui Então Para eu ver Quando é que eles vão conseguir detectar Eu vou ter que tomar cuidado Com o boi fubá Não era para ter caído aqui não Esperar agora 0.7 Dá uma olhada na base Enquanto isso Vou mexer com a parte Lá do Do Deu certo Agora não está mais parando Não está mais parando sem água Nos banheiros Foi ok Como é que está o armazenamento de água Olha o tanto de água Que eu já tenho resfriada Já Armazenada Filtro ali embaixo Estão tomando banho Ganhando mais 3 de moral Aqui está tudo ok Espera aqui Essa bomba aqui Não vai puxar muita água Ainda Tem muita água Para puxar Beleza E só faltou A pimenta coquinha Para Para produzir um pão apimentado Para ficar de boa Como astronauta Hum Não consigo construir aqui Por isso que não está descendo Meu dióxido de carbono Tem uma escada aqui Olha Fiz do que essa escada Não vai chamar Fica não Volta ali Para começar a descer O Doce de carbono Lá de cima Está lá Falei que nesse episódio Eu lançava o foguete 0.2 Já era para as antenas Terem detectado Já Vamos ver O segundo aqui Está detectando 90 Entre 90 e 200 segundos antes Alguma das quatro Tem que identificar Alguma das quatro tem que identificar O foguete chegar aqui Nenhuma delas identificar Vai quebrar a porta 0.1 ciclos Isso aí O ciclo são 600 0.1 é 60 segundos Já era para ter Já era para ter identificado O foguete É uma coisa errada Coisa errada Ele ficou O sinal ficou Verdadeiro As portas estão abrindo Eu posso manter O sinal aqui Falso então Não, não deu tempo Quebrou Caramba Caramba Quebrou tudo Quebrou O fio Quebrou tudo Não O fio não quebrou O jogo me enganou Gostou isso aqui Rápido Eita Espera aí Que você não vai voltar Para dentro do foguete Não Que eu sei Que você está querendo Voltar para dentro do foguete Vem para cá Você está proibido Você está proibido de passar para lá Você está proibido Só passa para voltar só agora Agora você tem muita pesquisa para fazer Nós estão pegando Vem ver a recarga do vacilador Vem várias pesquisas de banco de dados Vamos ver se alguém vai pegar o recarga Vamos ver se alguém vai pegar o recarga Acho que eu não tenho nenhum vacilador disponível para colocar Eu tirei o chão do que eu tinha lá embaixo Aqui Para quem estava curioso de como recarregar o vacilador neural Vai ver agora Entregou aqui já Já entregou Temos muitos discos Tem 200 200 já faz a pesquisa 250, 280 Tenta e tem mais lá em cima Vamos ver se alguém vai pegar aqui o A recarga do vacilador O Vitor está machucado O aço Esperando alguém pegar a recarga do vacilador Para a gente ver É Está vendo Tem que ficar Ficar aberto Ficar aberto Depois vou ter que ver um esqueminha Para automatizar isso aqui Tem que deixar todos no chuva de meteoro Então Para fechar Ou é que quando vier a chuva de meteoro O mesmo vai abrir, né? Esse aqui está muito errado Está muito errado Desse jeito aqui está muito errado Eu vou ter que mudar Vou ter que deixar manual por enquanto Já falhou Já para voltar Falou que entre 90 e 200 segundos Queria detectar Mas não detectou Não detectou Não detectou Ah não, está certo Entre 90 e 200 segundos, né? Não, mesmo assim deu errado Mesmo assim deu errado Chegou praticamente na hora Agora que o foguete O foguete Costou Então vou ter que mudar isso aqui agora Vou tirar o cabo aqui Vou poder deixar manual por enquanto Depois eu acerto isso Eu vou precisar das antenas Depois vou pensar no esquema Por enquanto Estou focado aqui na parte Eles estão pegando o regolito Já tem 20 de banco de dados aqui E a recarga do vacilador Olha lá A pesquisa já rolando Foi fubá Divertindo, ó Utilizando o banco de dados Vamos ver o quanto tem aqui Vai demorar um pouquinho isso aqui É um ponto É um para um Vai demorar um pouquinho Para finalizar essa pesquisa Eu já estou produzindo oxilito Já devo ter 500 quilos Já de oxilito guardado Olha lá Já tenho Já desativou aqui a produção Muito bom Ninguém pegou a recarga do vacilador Dá para aumentar a prioridade C A recarga Carregar Tem prioridade E não está mostrando O que está faltando Estão guardando o regolito É isso mesmo que eu estou vendo É isso mesmo Eles estão guardando o regolito No meio da base O regolito Quente pra caramba Quero regolito Quero regolito aqui não Ingrediente Meio de filtração Vem aqui 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 Não vou ficar trazendo essa porcaria Para cá o tempo inteiro E aí ficar onerando os duplicantes Para se ir para baixo Olha Ah apareceu aqui agora Que precisa da recarga Vamos ver se alguém vai lá buscar Pegou hein Quem pegou? Está carregando aí Colito E você? Ferro Alguém pegou? Você Absalito Kingsternel Quem pegou? Acabei lá embaixo Vamos lá para baixo Para saber quem é que pegou Como apareceu aqui Que precisa da recarga Alguém segurou ele na mão Alguém está carregando ele Aí achou quem foi Convida de BR Recarregou o vacilador Vou colocar o boi fubá Eu quero pegar o status dele de otimista Porque o stress dele está subindo Por causa da comida E assim que ele finalizar o Espero que venha otimista E assim que ele finalizar aqui A gente finaliza o episódio Muito bem sucedido Desse de passagem Quem vem lá? Quem vem lá? Boa! Otimista, otimista, otimista Tem que ser otimista nessas horas É Show! Aí sim Beleza Agora O que acontece? O correto É eu esperar terminar a pesquisa E mudar o foguete Só que eu ainda tenho Por isso que eu preciso de mais um astronauta Porque Enquanto um vai O outro fica pesquisando O outro travado Lá no... É daí meu filho Beleza Estou resolvido Ele vai voltar para a pesquisa A prioridade 9 Estou de bola E é isso aí A gente finaliza esse episódio Por aqui Missão cumprida Já temos já o oxilito Para o próximo foguete Para o próximo meio de propulsão Que é o combustão sólida Usa ferro e oxilito E aí depois provavelmente Já pesquise Já a combustão de hidrocarboneto Para a gente poder usar O motor a petróleo Foguetão a petróleo Mas Acho que está de bom tamanho Já por esse episódio A gente se vê no próximo Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho